Gravando aqui do bairro do meu amigo Zé Carlos 401 402 402 vai cantar Zema Zé Tabosa e Aqui é o GDU do famoso Canguru Entendi, é o GDU gravando, tá GDU Vamos nessa Vamos pra cima Direto pro futuro do Zé Tabosa Aqui é o... Eu vou narrar esse jogo agora É o Canguru e o Zé de Lota É o Canguru e o Zé Tabosa Para Caga Bateu o famoso Canguru Bateu a paz Bateu o Vegano Bateu o Vegano Rapaz, viu o jogo dele direitinho, olha Vem ver aqui Vem ver, vem ver Vem lá o... O Zé Tabosa jogando Deixa eu ver o Zé Tabosa O Zé... Olha lá, o Zezinho tá lá É o Zezinho Tô ouvindo Cadê o YouTube do Recano? Cadê o YouTube do Recano? Do Badu Do Badu Zé Carlos Zé Carlos É Aqui do Recano tá vendo aí Vem na voz aí Canguru 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 Não, ele matou Não, ele matou Eu não ganhei ele não Não ganhei ele não Ele matou Tá indo, tá saindo Tá indo Tá indo Canguru já matou Canguru já matou Canguru não alisa não, viu Canguru 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 A gente tá filmando ele mesmo aí, ó É o Zé Barbosa Rapaz, olha o Zé Barbosa jogando aí Olha Canguru A gente tá filmando ele mesmo Canguru 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 Agora sai para frente do sinométrico. Quem? Não sei não, viu? Não sei não. Não tem um nível de centro da cidade do menino. Canto ruim, o centro do outro. Só da cidade do centro. Só de casa, cara. Outro pra cá, deve ter. É, cara, não há de cigarro aí. Capri, capri. Eu acho que não tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Não tem uma deira aí, cara. Não tem uma deira aí. Não tem uma deira aí. Não tem uma deira aí. Fala, vai. Ele perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Ele passa no cidadão da cidade. Agora tira sua vez. Não perdeu. Você perdeu? Eu vou jogar aqui dentro. Só se está se tornando lá. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Não perdeu. Não perdeu. O cara passa aqui na cidade do Brasil, né? Ele tem uma deira aí. O mesmo que ele saia. Não perdeu. Só tem um lugar que ele sai. Ele não viu. Tem uma deira aí. 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 Não, ele é. Não, ele é. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Tem um pedaço. Tem uma deira aí. Não, ele é. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí. Tem uma deira aí.